Música Mané mandou Maria, Matheu, Murilo mandou o meu martelo no mei amarrar Quando eu canto esse coco a minha língua treme Quem fizer um outro coc細 é meu amarri, mandou matar Mané mandou Maria, Matheu, Murilo mandou o meu martelo no mei amarr Quando eu canto esse coco a minha língua treme Quem fizer um outro coc細 é meu amarri, mandou matar Eu sou um mato, um moço moro no mata É madeira, mandioca, manipeira, marca o modo de mudar Mandei, Matia, Abarramode, Barmeleiro, Malaquia, Marinheiro, Mangueiro e Maracujá Mané, mandou Maria, Mateu, Murilo, mandou o meu martelo no meio A Maria, quando eu canto esse coco, a minha língua treme Quem fizer voto com quem é meu amarro e mando matar Mané, mandou Maria, Mateu, Murilo, mandou o meu martelo no meio A Maria, quando eu canto esse coco, a minha língua treme Quem fizer voto com quem é meu amarro e mando matar Mulher maldosa, Madalena, Macumbeba, Mani, Soba, Mani, Peba Manguito, Merimancá, Melão, Maduro, Mocego, Mosquito e Muro No fino, medo, muturo, mamu, eri, Miramar Mané, mandou Maria, Mateu, Murilo, mandou o meu martelo no meio A Maria, quando eu canto esse coco, a minha língua treme Quem fizer voto com quem é meu amarro e mando matar Mané, mandou Maria, Mateu, Murilo, mandou o meu martelo no meio A Maria, quando eu canto esse coco, a minha língua treme Quem fizer voto com quem é meu amarro e mando matar Peste, Matoso, Mora, Domen, Medeiro, Mora, Vimoteiro Milo, Mola e Mucunza, Malicioso No ganguento macumbeiro Esse meu qualquer maneiro Mas já rindo isso cantar Mané mandou Maria Mateus Murilo. Mandou meu martelo no meio amar Quando eu canto esse couco A minha língua treme Quem fizer voto com quem É meu amarro e mandou matar Mané mandou Maria Mateus Murilo. Mandou meu martelo no meio A Maria quando eu canto esse couco A minha língua treme Quem fizer voto com quem É meu amarro e mandou matar Tchau, tchau.